No Vale do Mucuri, um homem foi detido suspeito de matar o irmão durante uma briga. É, e sob o efeito de bebida alcoólica, né? Que nada ameniza o fato, né? O homicídio foi registrado na zona rural de Novo Cruzeiro, vou chamar o Fantoni Peço. Pra começar, quente pra gente essa segunda-feira, nesse fim de semana que a gente desejava Feliz Dia dos Pais. No caso aí, não foi festa pra essa família não, foi tragédia, né Fantoni? Bom dia pra você. Bom dia, Nico Mendes, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, sob a suspeita de matar o próprio irmão de 33 anos. O caso aconteceu no córrego Rochedo, na zona rural de Novo Cruzeiro. A Polícia Militar foi acionada por conta desse crime e quando chegou ao local, já encontrou a vítima sem vida, mesmo na tentativa de salvar a vida do cidadão não foi possível. Foi acionado o socorro pelo SAMU, mas não foi possível salvar, porque o golpe que esse homem de 33 anos levou na cabeça foi muito forte. E a história é a seguinte, a família passou o dia em comemoração, passou o dia em reunião e fizeram uso de bebida alcoólica. Os dois irmãos fizeram uso de bebida alcoólica. Em dado momento, um dos irmãos saiu da casa, depois quando voltou, aí sim aconteceu o confronto. Um dos irmãos diz que o outro, a porta nela, entrou dentro da casa, jogou um pilão contra ele, uma mão de pilão contra ele. Ele disse que vai evitar essa agressão. Ele diz que utilizou um pedaço de pau e deu uma paulada na cabeça do irmão. O detalhe é que esse pedaço de pau não foi encontrado, essa mão de pilão também não, mas a polícia encontrou uma foice suja de sangue num matagal próximo à casa. E aí o cidadão, diante dessa situação toda, foi preso em flagrante. E aí os parentes todos dizem que os dois irmãos fizeram uso de bebida alcoólica durante todo o dia de ontem. E esse Nicomedes é sempre aquela questão, as pessoas colocam. Sob efeito de bebida alcoólica, se envolveram na situação de crime. Isso tudo será investigado pela polícia civil, depois será informado o Ministério Público, e aí vamos aguardar o julgamento dessa situação. Mas no dia dos pais, Nicomedes, dois irmãos de 33 e 35 anos entram em atrito verbal, luta, e aí um mata o outro. Difícil, hein, Nicomedes? É difícil, é triste, é trágico, né, Fantônio? É trágico, né, para toda e qualquer família, né? Antigamente as pessoas alegavam essa questão de estar embriagado, como se isso pudesse facilitar. Lá na... durante a desenvoltura do processo, hoje não, isso não tem nada a ver, não. Se se embriagou, vai se lascar do mesmo jeito. É. Obrigado ao Fantônio Pesso, daqui a pouco ele está de volta aqui no Balanço Geral. Tchau. Tchau.